Música Olha, nesse momento estamos acompanhando a melhoria da estrada aqui que liga o acesso a Laje do Curral. Já passamos pelo Barro Vermelho, Vila Nova e mais aqui adiante o povoado Laje do Curral. Nesse momento a máquina está aqui fazendo toda a melhoria dessa importante estrada. Nesse momento o prefeito Ivo já recebe, olha só, o carinho da população, os moradores trazendo palavras de agradecimento porque realmente a obra aqui está ficando maravilhosa. É um acesso a esses importantes povoados que ganham uma nova roupagem, principalmente agora com a demanda que o prefeito recebeu que era para melhorar justamente para o grande festival do peixe que vai acontecer neste fim de semana. Pensando nisso, e essa demanda já existia dentro do planejamento do secretário Carlos Lopes, ele também está aqui pessoalmente vistoriando e a obra está ficando sensacional. O prefeito inclusive falou sobre outros investimentos que a Laje do Curral e essa região está recebendo. Olha só. Exatamente, é uma determinação do nosso prefeito Ivo, nos deu esta missão para que a gente possa estar à frente melhorando todas as vias dos nossos povoados de São Mateus. E é isso aí, o trabalho a gente está mostrando nos Instagram, na TV, o que a gente está fazendo. E hoje, claro, aqui na Laje do Curral, sábado nós temos aí uma festa belíssima, uma festa tradicional em São Mateus, que é a festa do peixe aqui na Laje do Curral. E claro, a gente não poderia estar de fora ajudando, contribuindo, principalmente com o acesso de todos aqui para a festa. Agora, Carlos, paralelo a isso, também outras ações e outras estradas também nesse momento. Exatamente, a gente está muito bem organizado, muito bem preparado, orientado pelo nosso prefeito e pelo nosso secretário de Finanças, Tiago, com esses trabalhos. Estamos aqui na Laje do Curral, simultaneamente estamos ali na estrada que liga o Curto até o Cajueiro. Estamos também ali do Morros até Queimadas, Barra Grande, Pompilho. E na volta vamos fazer aquela estrada também que sai ali na Suma Uma, todas as determinações do nosso prefeito Ivo e todas feitas simultaneamente. Agora, Carlos, um diferencial que você tem mostrado é o atendimento, as demandas que a população tem realmente, esse espaço para a população trazer a demanda, mostrar, dessa forma, a secretaria pode se planejar. Exatamente, João Pedro. O nosso papel, nós somos servidores públicos. Estamos aqui para servir. Pode ir na Secretaria de Infraestrutura, pode ir no Instagram, no WhatsApp, na TV. Nós estamos aqui para receber mesmo a demanda de vocês e mostrar para vocês uma solução, que é essa que é a pegada que o nosso prefeito Ivo quer. E como eu sempre digo, pode carimbar aí que já já a Secretaria de Infraestrutura está chegando aí. Hoje nós viemos vistoriar aqui essa estrada vicinal que está sendo feita com muito carinho, especialmente porque nesse final de semana, no dia 29, nós vamos ter a tradicional Festa do Peixe. Então estamos fazendo aqui a melhoria nessa estrada para uma melhor trafegabilidade. Estou aqui ao lado do Ananias, que é o patrulheiro, que faz um belíssimo trabalho. Ao lado aqui do nosso secretário de Infraestrutura, Carlos Lopes, que não para, que está trabalhando muito, incansavelmente, para que nesse verão a gente possa estar melhorando todas as estradas vicinais do nosso município. E, inclusive, nesse momento, simultaneamente, nós estamos também melhorando a estrada vicinal que liga curto até o Cajueiro. Estamos fazendo também, nesse exato momento, dos morros até as queimadas, Barra Grande, já fizemos Igarapé de Pedra, Centrão. Então, é um governo que não está parando. A gente sabe da necessidade que tem de a gente fazer as estradas, o período do inverno, chuvoso, foi muito forte, castigou muito as nossas estradas, mas nós não vamos parar. E, já, já, estamos chegando também no bairro da Vila Brasil. Já fizemos ali todo o bairro do Bela Vista. Vamos fazer o bairro da Vila Brasil. Retornaremos para fazer o Vila Nova 3. Vamos fazer também o bairro do Alto da Bela Vista. E é dessa forma, é um governo que tem a pegada diferente, como diz o nosso secretário, Carlos Lopes. Muito bem, os moradores estão agradecendo, porque o serviço realmente está de qualidade. Com certeza, a gente vê que as pessoas estão felizes, estão agradecidas, estão gratas pelo trabalho que nós estamos fazendo. E é nesse modo que nós continuaremos fazendo. Com muito empenho, com compromisso com a nossa população, muitas obras para ser feitas e serão feitas até o período que vem as chuvas, que aí a gente não tem como continuar. Mas até lá, certamente, chegaremos em todos os povoados. Todas as estradas vicinais serão melhoradas. Aqui a Loja do Curral, por exemplo, é um dos povoados mais distantes do município. Só neste ano já teve a presença do senhor, pelo menos três vezes, trazendo ações humanitárias e também uma UBS que já já será entregue também. Com certeza. Inclusive a UBS está a todo vapor, sendo trabalhada. Acredito que daqui a mais dois, três meses, no máximo, nós estaremos inaugurando ainda nesse ano esse sonho que é aqui da UBS, na Loja do Curral, que vai abarcar toda essa região, Barro Vermelho, Vila Nova, então trazendo saúde. Vamos já já reiniciar também as escolas aqui da Vila Nova e da Loja do Curral, climatizando, fazendo ampliação, dando mais conforto, tanto para os alunos quanto para os professores.